Prezados amiguitos, vocês sabem que o meu projeto de pré esse ano era completar o álbum de figurinhas da Marvel, né? Eu sei que muitos de vocês dirão, porra, mas que projeto caído, né? Que projeto medíocre? O senhor, um reverendo, deveria ter sonhos e planos mais auspiciosos, né? Mas a gente chora por onde sente saudade, eu nunca completei um álbum de figurinhas na minha vida e achei que seria o momento, né? 80 anos da Marvel Comics, eu ia completar esse álbum, mas, como é de praxe, no meu azar, eu muito imbecilmente esqueci de pedir duas figurinhas. Aí eu quase, cara, desisti, falei, porra, não é possível, cara, eu não posso ser tão burro. Ó, 188, faltando. Aí tive que pedir de novo, paguei mais de 10 conto de frete, né? Só pra duas figurinhas. Qual foi a outra que eu perdi aqui? E eu ainda, sabe, ainda tinha um fio de esperança, eu ainda achei que, falei, não, não sou tão burro assim. É, eu devo ter, devem ter mandado 100, devem ter faltado, mas eu certamente pedi. Aí eu fui olhar os meus pedidos e realmente eu não pedi. Eu falei, é, realmente sou burro, sou burro mesmo. Ah, tá, e a 99, né? Passou batido, eu não vi, mas já fiz o pedido. Faz quase 30 dias, teve a greve dos Correios e tal. E ainda não chegou, mas quando chegar, farei mais um vlog. Com considerações finais sobre esse glorioso álbum. Mas vamos falar de outra coisa hoje. Vamos falar de outro álbum incrível, que eu, quando vi na banca, eu quase chorei. Chapolin Colorado e Chaves. Por que saiu esse lindo álbum? Porque nós estamos aí em plena comemoração. Olha o que logo lindo. 50 anos de Chaves, 50 anos de Chapolin. Cacete, velho. Que foda. Dessa vez não veio com uma historinha, né? E os outros, do Pato Donald, do Mickey e a Margo. A historinha era tão ruim, cara, que ainda bem que não veio. Eu até gostaria de ter uma historinha, quadrinha, do Chapolin ou do Chaves, mas pra vir daquele jeito, caído, é melhor não ter vindo mesmo. E você sabe que esse ano, acabou de sair o Chaves do SBT, né, cara? Que duro golpe. Que duro golpe. Eu realmente não esperava e fiquei triste, cara, porque o SBT, eu tenho muito carinho pelo SBT, cara. Eu entro em casa, muita gente que entra em casa, nem um que mora sozinho, fala assim, ah, querida, cheguei. Eu não faço isso. Quando eu entro em casa, me vem a música do Show do Calouros, sabe? Tipo, Pedro de Larayala. Eu, eu, toda vez que eu abro a chave aqui, vou abrir a porta, eu penso na porta da Esperança, dança, e penso nessa música. O pato puto vem, e eu venho dançando. Lá, 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 até a geladeira tomar uma cervejinha. Uma das lembranças, acho que eu já falei isso em algum blog, das lembranças mais antigas da minha vida, criança, assim, nem existia o SBT ainda, era assistir programa Silvio Santos, no Ceará, TV Telefunken, era a TV da minha casa. E, nessa época, o SBT pegava mal, depois que foi criado, mas as televisões do Rio e tal pegavam muito mal, cara, de São Paulo. Você tinha que colocar bombril na antena da televisão, era terrível, mas você via porque era o Silvio Santos. e é uma das lembranças mais antigas, eu tô assistindo o programa Silvio Santos, vendo, comendo bolacha Maria, descoito Maria. Olha só, que vacilo, isso foi um vacilo, hein, cara, é da Paninho, ó, eles colocaram aqui uma espécie de pôster, né, olha só. Só que tá grampeado, então você vai ter que tirar o grampo pra abrir o pôster. Que burrada, né, e pôster é dupla face, entendeu? Aqui tem o Chaves, né, acredito que quando você abre aqui é o Chapolin. Porra, aí você vai ter que comprar outro álbum, se você quiser ter os dois pôsteres pra colar na parede, né. E eu pretendo fazer isso, se eu tiver grana, com certeza, são 210 figurinhas, né. E olha só que bacana, cara, eu tenho, já faz um bom tempo, acho que eu já mostrei também, esse livro aqui que eu cumpri numa promoção, 35 anos, do SBT, né. Quando o SBT tinha 35 anos, agora tem mais, né, claramente que isso aqui é de quando? 2017. E cada coisa legal, cara, passa aqui, ó, vou mostrar pra vocês, até deixei marcado. Recebi um telefonema aqui, vou recusar. Aqui agora, puta, que clássico, clássico. Meus personagens. Queridíssimo Bozo, né, olha só. Papai Papudo, Kuki, Salsifufu, Bosolina, Como é que é, a Vovão Mafalda e o... Quem mais? Não, só isso. E o Bozo, meu próprio Bozo. Queria muito o boneco do Bozo, igual pelo Chapo, do Chapolin, cara. Mas, infelizmente, não se acha mais. Querido Gugu, falecido agora, recentemente, numa tragédia. Os programas do Gugu, na minha cabeça, eles eram muito importantes pra formação do caráter do jovem nos anos 80. Porque era uma espécie de, um programa, uma espécie de Fluffer. Um Fluffer televisivo. O que é o Fluffer? O Fluffer é uma figura muito importante no... No universo do mundo pornô, né? Ele é o cara que ele é o escudeiro, o fiel escudeiro do artista pornô. O artista pornô tá lá na situação, entre uma cena e outra, né, pra, sei lá, atriz, trocar atriz, ou tomar um banho, dar uma... Fazer um chuveirinho, sei lá, qualquer coisa. O Fluffer fica ali, né? Naquele trabalho manual, às vezes até... Fazendo uma ficçãozinha gostosa aqui no Candote, alguma coisa, pra deixar o negócio, o gigante ali, né? Sendo adormecido, porque não pode adormecer na hora. Na hora o cara grita, ação, o ator tem que estar pronto, bicho. Como é que diz? O pirulito não pode virar chiclete, né? O pirulito tem que estar no caráter pirulitável, né? Vamos abrir uma figurinha e a gente fica falando e esquece, né? Então, esses programas eram... Esses programas televisivos dos anos 80 eram Fluffers, né? Espécie de Fluffers emocionais e psicológicos pra nós. A gente não tinha nada, bicho. Não tinha internet pra agilizar. Uma boa descascada. Tinha que descascar assistindo... É... Sim, a Moça, o... Lagoa Azul, grande filme. Passava no SPT ou na Globo. Quando você ficava ali vendo aquelas gatinhas, as meninas, dançarinas, não sei o que. E na hora que escorregava o sabonete, meu camarada, você tinha que estar pronto. Era um close rapidíssimo. Era um sutiã, um sutiã, um maiô que escapava. E você tinha que estar pronto. Então, o programa todo servia como uma espécie de Fluffer, né? Eu realmente agradeço quando eu fiquei sabendo da triste notícia, da tragédia que aconteceu com ele. Falei, porra, Gugu, obrigado por tantas descascadas, né? Por todas as descascadas. Eu já contei essa história. Tinha um amigo meu, nos anos 80, final dos 80, começo dos 90. A avó dele não tinha mais casa, né? Ela era uma senhora, ela tinha dificuldade de... Acho que teve um derrama, alguma coisa assim. Paralisou metade do corpo dela. E ela ficava alguns meses na casa dos filhos, né? De vez em quando ia pra casa dele. Aí não tinha muito espaço e tal. Pessoal, a gente... Pernambucanos, né? Ela ia lá pra casa dele, lá em Pernambuco. E aí eu lembro que ele ficava agoniado, porque era a época do... Domingo era a época de futebol. Mas ela gostava de assistir o programa do Silvio Santos. Olha que bonito. Depois eu faço um vídeo, quando eu tiver saco pra sentar naquela mesa, que eu realmente tô sem. Porra, que bonito, cara. Olha que lindo. Isso emociona mesmo. Isso aqui emociona, hein? Ele pensando num sanduíche de presunto. Porra, rapaz, tem desenhos também, ó. Eu sei que essa avó dele, tadinha, ela ia ficar um pouquinho na casa de um, um pouquinho na casa do outro, dos filhos, né? Pra todo mundo meio que cuidar dela. Ela já não tinha condições de viver sozinha. E aí ela ficava no quarto dele. Ele ficava agoniado, porque não podia, né? Assistir os programas nem de esportivos, nem podia dar vazão à característica fluffer nos programas de dominicais. E ela só assistia o Silvio Santos, era direto e tal. E aí eu lembro que ele falava assim, que com uma certa tristeza, mas com uma certa... Com um certo carinho, né? Ele falava assim, minha avó, ela não consegue mexer mais o braço, ela teve o derrame, né? Ela só mexe uma mão. Aí quando o Silvio Santos entrava, falava assim, palmas, palmas, auditório. Ela batia uma mão aqui na coxa. Tamanho era a animação do Silvio Santos. Porque o Silvio Santos era foda, bicho. Era não, é. Estamos aí ainda. Eu não sei, faz muito tempo que eu não vejo TV, eu não sei se ele ainda está fazendo os programas. Eu não tenho televisão, né? Mas era foda, bicho. Jerônimo, o herói do sertão. Eu vi essa novela no SBT, deixa eu ver aqui. Tem aqui, mas passa muito rápido, só tem uma página, quer ver? Era uma novela tipo um faroeste, cara. Porque Jerônimo era um personagem de rádio, né? Rádio, quadrinho, muito antigo. Década de 70 foi pra Rede Tupi e o SBT reprisou. A música era Canção do Jerônimo, tem na internet. Eu vou colocar aqui. Porque vocês sabem que eu sempre coloco. Eu digo que não... Não sou desses aí que falam, ah, vou colocar e nem coloco. Eu coloco sempre as minhas referências. Dizia assim, é... Filho de Maria Homem nasceu. Serro Bravo foi seu berço natal. Entre tiros e tocaias cresceu. Hoje luta pelo bem contra o mal. Jerônimo, o herói do sertão. Joufe Soares era o... O coronel lá do... O coronel Saturnino. Aí tinha a... A Suzy Camacho era a Aninha. Era a namoradinha dele. Tinha vários, cara. Tinha vários inimigos. Tinha o Caveira. Tinha um... Pô, era foda. Jerônimo era demais. Tinha que voltar. Pra ser nossa também. Só problema... Eu tenho um carinho enorme pro SBT, cara. Realmente é uma... É uma emissora que... Eu assisti muito. Quando eu era daroto, né? Os Defensores da Terra. Lembro que passava na... Mara Maravilha ou Hora do Capeta? Hora do Capeta também é muito bom. Serginho Balandro. Abri mais um pacotinho. Depois falaremos mais detalhadamente desse... Desse querido álbum. E eu vou, sem dúvida nenhuma. Isso, isso, isso. Ficou meio estranho isso aqui. Rapaz, eu peguei de novo a mesma coisa. A mesma foto. Não é possível. A mesma figurinha. Eu não sei se vai ter o Kiko. Eu acho que não, hein, cara. Não vai ter os outros personagens. Porque... Alguns personagens não são mais proprietários do X-Espirito, né? Do criador. É bonitinho, né, cara? Que coisa legal. 50 anos, cara. Tá tudo fazendo aniversário, né? Impressionante. Quer dizer, todo ano tudo faz aniversário, né? Mas eu digo assim, coisas redondas, né? Tipo 50 anos, 80. Olha o Chavinho aqui. Porra, Chavinho. Te amo, cara. Ô, rapaz. Ô, nosso amiguinho verde palmeirense. Sanduíche de Ramon. Seria legal toda a turminha, né? Não sei se eles vão... Comprei só cinco figurinhas, mas... Mais um projeto de vida. Eu vou fazer esse álbum esse ano também. Talvez não tão rápido... Quanto eu fiz o da Marvel, porque eu tô sem grana. É assim. Eu gostei dessa história de colocar uns desenhos e tal. Não sei se no álbum eles vão fazer referência a quem são os desenhistas. Porque o próprio Chespirito era um desenhista excelente. Gostaria de ver mais o traço dele. E se eu nunca ouvi falar, professor, inventiu. Tem uma cena que eu gosto muito do Chaves. Chaves do Chapolin. Que é aquela do Pepe, já tirei a vela. Eu acho que isso representa o Brasil de tal maneira... Não sei se eu já falei isso pra vocês. Acho que já. Eu vivo me repetindo, cara. Minha vida é uma eterna retenção. Aqueles velhos que ficam falando a mesma coisa. Que o Chaves chega num... É um cientista maluco, uma coisa assim. Que é o professor Girafales. Aí ele mostra vários inventos, todos péssimos. E tem um invento que ele tira uma vela do candelabro e abre a porta. Aí o Chapolin fica empolgado. Ele fala, porra, isso aí sim. Isso é um invento legal. Você tira isso aqui e sai o... Abre a porta, né? Aí a porta fecha e ele põe a vela de novo. Aí o Chapolin tira a vela. Falou, ué, tá com algum problema? Aí a porta não abre. Ele fala, tá com algum problema. Aí o... É bom do Chaves é que a gente ria até hoje e relembra, né? Aí o... O... O cientista louco interpretado pelo Girafales tenta também e não abre. Aí ele bate na porta. Você fala, Pepe, já tirei a vela. Tem um cara do outro lado abrindo e fechando, porra. Ele tava se extraindo e não viu que tinha tirado a vela. Isso é o Brasil, né, cara? A gente vê esses problemas todos, essa bagunça, ninguém sabe de nada. Chama... Chama o especialista, especialista... Negócio de... De saúde, faz uma presepada, é uma atrapalhada atrás da outra. O Brasil é... É Pepe tirando a vela, cara. Alguém tem que bater na vela. Velho, pelo amor de Deus, já tirei a vela, Pepe. Mas é isso aí. Abraços.